E aí galerinha, beleza com vocês? Quero mostrar uma coisa aqui Isso é inacreditável Vou puxar o zoom pra vocês verem Olha o que eles estão fazendo aqui No meio do caminho Olha o que eles fazem Pra abrir buraco Estão fazendo suas tocas Olha a quantidade Olha a quantidade que tem isso daqui Caramba Olha só Olha a quantidade Olha quantas casas neles já fizeram Olha só Ela vai lá no fundo E tira o barrinho Que estão mole Que estão úmido E joga pra cima Caramba Caramba Olha a quantidade de casinhas que eles já fizeram Olha só Olha só Ela está fazendo outra casinha Tira uma próxima O outro jogando a terra pra cima Olha só Ela pega lá do fundo E vai subindo E vai subindo E esse aqui está fazendo o outro Olha Isso é inacreditável Viu galera Eu nunca vi isso aqui na minha vida Antes Olha a quantidade Olha a quantidade E tome casinha Eles terminam aqui Olha só Agora eu vou direcionar a câmera pra lá pra vocês verem A distância que está isso aqui Olha só Tudo isso aqui São eles Meu Deus Cara Agora por que eles vêm Escolher esse lugar Não sei se vocês dão pra ouvir O que eles fazem O que ele fala É E tu não vê o que eles viu A ferroada disso daqui Dói pra caramba Eu não sou uma ameaça pra eles Por isso que eles não estão me atacando Eu não sou uma ameaça Olha só ele pega A terra lá do fundo E joga um pra cima Mostrei isso aqui pra vocês verem Olha só Olha como eles abrem suas tocas Eles jogam na terra pra cima, olha Olha só Que facilidade Caramba Galera, esse foi um vídeo Mostrando a vocês como são a natureza Beleza galera Fica com Deus, um abraço Beijo no coração de todos, valeu